Boa noite pessoal, quem fala é o Max. Antes de falar do novo vídeo aqui hoje, peça o seu like, compartilhe, dêem dicas e sugestões sobre novos vídeos. Vamos lá. Hoje eu vou apresentar o quadro VESO da linha Falcon, como vocês estão vendo na foto, na tela. Aqui eu estou com a linha na cor rosa, que foi vendida para uma consumidora aqui de São Paulo. Então, para quem não conhece o quadro, vou mostrar partes por partes dele. Vou começar aqui com a frente. A logomarca, vocês podem visualizar. O legal é que a logomarca é uma logomarca em relevo. Então, ela está bem identificada aqui. Caixa de direção. Ela é uma caixa de direção mega over. Parece tapere, a cônica, a tapere, mas não é. Por que não é? Essa parte menor aqui é uma caixa de 44 milímetros. Então, ela é menor, é do mesmo tamanho de uma caixa normal, mas o formato é diferente. Os adesivos dedicados, o grafio, exclusivo. Aqui em cima, o nome Falcon da marca. Desculpa, se me largou a garganta, gente. Um quadrinho em 60, 61, de alumínio, parte do somente central, parte aqui do primeiro de série do quadro. Traseira, no caso aqui, o post-mount, o freio a disco. Não suporta freio V-brake, nesse caso. Já dá a gancheira instalada no kit, nesse caso aqui. E ele possui quatro cores, como vocês estão vendo nas fotos. Então, esse aqui em especial é o quadro S. Então, de tamanho 15. Que dispõe para venda aqui entre 17 e 19. O peso estimado no tamanho 15 é de 2 quilos. 2 quilos e 100, mais ou menos. É um valor aproximado de peso, porque não tem um balança para fazer um peso aferido aqui. E essa consumidora aqui, ela também pegou o kit da Avenso. Ela acabou adquirindo também. Nesse kit da Avenso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vai o guidão da Avenso, também na coloração do quadro, para combinar com o quadro. Vou só encostar aqui direitinho. Vai com a mesa da Avenso. Aqui a mesa tem em torno de 90 milímetros, que é do kit. Todo o kit é em alumínio. Vai com o selim, também. E é um selim bem confortável. Nesse caso aqui, tem todas as especificações aqui na traseira. Esse selim, no caso, é um selim. No caso, se não estiver errado, deixa eu confirmar a especificação para vocês. Aqui a Avenso não fala especificação em milimetragem, tá gente? Mas a gente vai nos colocar aí que seja na casa dos 140 milímetros, mais ou menos. E também nós temos o canote. Então, também exclusivo. Também tem para as outras cores, tá? Então, para quem desejar o kit, é possível a venda só do quadro. Ou do kit também personalizado da Avenso, que tem na cor azul, na cor vermelha, amarela ou rosa. O produto é sob caráter de pedido, recebo aqui em até uma semana útil e mando para a sua localização. A garantia da Avenso é de um ano, contra defeito de fabricação, né? E vai pronto para a utilização. Não é recomendado o quadro para uso de competições ou uso agressivo em XCO ou XCM, o que é um produto de entrada. É um quadro para mountain bike, mas não para passeios ou trilhas leves e médias. Dúvidas? Estarei à disposição. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.